Onde é Luísa? Hmm... Onde é Luísa? Onde eu vi Luísa? Onde é Luísa? Onde é Luísa? Cucu! Tão fris! Onde é Luísa? Cucu! Nascundem? Da! Gata? Te-ai ascuns? Te-ai ascuns? Te-ai ascuns? Te-ai ascuns? Așa, da! Onde é Luísa? Hmm... Onde o fi Luísa? Să o căutăm noi! Aici nu este! Aici nu este! Unde e Luísa? Unde e? Cucu! Cucu! T-am prins, t-am prins, t-am prins! T-am prins! Asta! Da? Unde e Luísa? Aici Luísa! Aici! 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 Aici!